Bora, vamos jogar. Rápido, vamos jogar de qualquer coisa. Será que vem o mapa do rio? Será, menina? Vou baixar um pouquinho. Tem alguma data de quando o PVP do Overwatch 2 lança? Em outubro, no começo de outubro. Falaram que era dia 4. Não sei, às vezes eu perco mais pontos que ganho por jogo. Acho que isso é o MMR. Mas não sei, eu tô com um rate negativo. Tá tudo uma merda na minha conta do voto. Nossa luta é pelo povo! Nossa luta! Mano, eu clamor. 5, 4, 3, 2, 1. O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Bora. Cadê o robô? É um Bastion, não é? Ai, não tem um Bastion, não. Eu tô sendo... O que é que você precisou fazer? Vocês viram o que essa safada tentou fazer? Eu consigo te matar mesmo assim, viu? Ela só precisa acertar. Ah, isso é o robô, né? Eu tava achando que era um inimigo. É só continuar assim, pessoal. Assumimos a liderança. Olha como ela é safada! É isso! Ela se jogou? Ela se jogou? O Tower of Thunder sai o próprio registro para Androids. Mas, sem tropecer? Ele me chutou Ele me chutou Cara, eu revivi ou não? É verdade que o Overwatch vai ficar de graça O Overwatch 2 vai ser de graça em outubro Que é quando ele lança Tem pra PC Eles estão a dar umas lives Se a gente tem o número certo Entendi Passam Não esquece de fazer se for jogar Eu não vou lembrar disso Eu sou lesadíssima Boa, pois está empurrando a barricada Isso acaba agora Submeta Minha vontade Minha ordem foi igual a coca de mim ali Ai, eu morri Eu achei que estava alguém comigo Beijão É que eu mando o link Manda no Discord Que aí quando acabar a live Eu faço o pré-registro Porque, nossa, eu lembrar A ver esses bagulho Ai, tem que fazer o pré-registro Eu só não vou lembrar Eu não sei andar direito Nesse mapa aqui Esse mapa é novo Aí eu estou perdidinha Vamos fazer essa barricada andar Esse mapa é que eu estou jogando sim Ai, eu roubou Ai, eu roubou Achei Graça Mano, eu fui... Ai, esse zeniata do caralho Me erra, porra Filha da puta O cara não me deixa em paz Me deixa em paz Rusão do caralho O avanço inimigo Estamos com o robô O que é isso? Meu Deus, eu vou morrer Cadê meu time? Eu não sei andar por esse mapa, cara Ai, que agonia Olha isso Caralho, me deixa em paz Seu filho da puta Corre, toma essa arranhada na sua cara Parece que você está caindo nesse mapa do robô Não, eu caí em vários outros Mas é bom que eu caia nesse mapa Porque eu aprendo a jogar ele Eu ainda estou um pouco confusa Mas eu estou começando a entender ele O que é isso? Você viu que tem ping nesse jogo? É, eu vi que tem ping Eu só não sei pingar Eles perderam um pouco Não, eu vi que tem ping Vem aqui, eu vou matar ele Mata, mata todo mundo Abre o fogo GG Tá bom, Naila Obrigada, querida Muito obrigada Caralho Boa porra É a Moira DPS, né, velho? Jogada da partida Jogada da partida Eu que empurrei ali Mas tudo bem Quem empurrou Quem empurrou todo mundo ali naquela hora foi ele ou foi eu, Charles? É, a ult dele foi boa A ult dele foi da hora A ult dele foi legal Como assim, Ivo? Em relação ao que, amiga? O que você quer saber? Ah, rio! Chegamos no rio, galera! Chegamos no paraíso! Esse é o mapa do rio! Ó, pra quem não... Eu esqueci até de falar... Depois eu falo, peraí É sobre o jogo mesmo Não é outra coisa não É que uma galera do canal do YouTube Tava... De voz Tava perguntando qual é a diferença do 1 pro 2 Aí eu ia meio que dar um breve comentário sobre isso Mas vamos focar no Brasil Olha, um bagulho de futebol Esqueci o nome disso Campo de futebol Ai, que da hora! Olha, igualzinho aqui mesmo, menina Essa moto aqui não é igual, não Nossa, que mapa colorido, cara Que da hora! Olha, igual mesmo! Olha, que legal! Bar do Peixuxa O que que é isso? Supermercado Caralho, que da hora! Que legal! Que legal! Peraí, onde é que eu vou, velho? Quem tá atacando? Onde? Acho que eles vêm daqui Caralho, que legal! Olha os prédios, é que legal! Melhor que eu fui do da hora! E morreu alguém ali em cima Caralho! Caralho! eu vou matar ela não morre a hieler morre então não é não achei que o mapa iria ser favela mas tem uma favela ali ó aqui em trás ó a livraria cara de português que loucura o futuro é aqui ah é da visca né que legal mano olha o negócio de 40 graus olha as bananas olha as frutas quem quer um abacaxi mano as vendinhas igual rapaziada que legal mano mercado do sol meu deus mano olha o bar do peixuxa gente as cadeira de plástico a e A hora de acertar as minhas Vai, vai morrer. Vai. Mãe. Caraca, eu vou até o limite do limite. A mesa de Skull, mano, muito legal, velho. Que da hora, mano. Que da hora. Eu achei muito legal. Olha a coxinha! Olha a coxinha! Ai, meu Deus! Ai, que legal. Nem fudei. Filha da puta! Caraca, parece que ninguém morre, velho. Puta, Mei, faz alguma coisa! Mano, a coxinha, gente. Eu tô incrédula. Ai, eu queria andar nesse mapa. Eu quero minha Uchi. Ai, eu tô sem pegar minha Uchi. A menina tá lá sozinha. Ah, eles pegaram. Não tem como. Olha, o que que é isso? Um bagulho de skate? Um negocinho de jogar bola. Achei que isso deve ser coisa do Lúcio, né? O cara dele, isso aqui? Oh, mas muito legal. Eu amei. Eu ofereço algo mais. Ai, meu Deus! Nossa, eu só morri. Só morri. Gente, eu fui a pessoa que deu mais dano até agora. Tá? Só por falar isso aí. Tudo bem que... Ai, Hilga, você não tá curando. Mais, né? Vamos esperar todo mundo juntar. Caramba. Cara, eu vou fazer uma loucura. Ai, meu Deus do céu! Toma, lixo! Toma, lixo! Muito bom. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau. É, era uma loucura, gente. Era uma loucura que eu tinha que fazer e eu fiz. Mano, alguém tem que matar. A Whittle, velho. A Whittle tá fria. Tentei achar a bandeira do Brasil? Então, mas uns negocinhos de futebol sem a bandeira. A bandeira grandona? Eu não sei onde tem, não. Morreu todo mundo. Nossa, mas é muito legal, velho. Esse mapa é perfeito. Então, vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Ah 0 a 3 Ai que triste shot Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Não precisa nem de Ana. Acho que eu vou de Ana. Caraca, eu também tenho uma skin muito legal dela, né, mano? Essa skin é legal. Mano, muito da hora esse mapa, cara. Que mapa lindo, eu amei a coxinha. Ó, aqui é a... É, menina, é a calçada. Aqui é... Como é o nome? Esqueci o nome. Ipanema. Olha, a calçada. Que legal. Olha, os churrascos. Olha. Mano, é igualzinho os bagulho mesmo, olha. Ai, que da hora, mano. Olha a praia, os pré... O CRISTO! Precisamos encontrar uma causa pela qual lutar. Gente, o CRISTO! É, Copacabana, é isso? 5, 4, 3, 2, 1... Começando o ataque... Gente, o CRISTO! Meu Deus, cara, que ódio! Oh, muito legal. Olha os negócios que tem, ó, aqui. Não sei se tu tem em todo lugar do mundo. Mas muito legal. Ó, o que eu falei do negócio do lag. Vocês estão... Opa! Eu apertei pra correr, mas não é assim que corre, né? Vocês estão notando que tá com lag? Eu não tô notando que tá com lag, hein? Eu não vou conseguir jogar com essa boneca por causa da Widow. Essa boneca, ela fica muito parada. A Widow vai só me matar. Mano, muito legal, velho. Eu jogando ontem percebi muito lag. Mano, eu não tô percebendo, juro. Meu Deus, quem tá batendo? Cadê o menino que tava aqui? Tá indo um por um, a gente nunca vai conseguir ganhar. Oi, Flavinho! A gente precisa join as one. Oi, Pedro! Tchau, Tchau, Tchau! Tipo, por que que ninguém mata o Widow, velho? Não dá, não dá. Olha, onde é que a idiota da sombra tá? Ela não mata o Widow. Porque o Beta tá meio bugado em relação a isso, eu reclamo. Oi, Nathan! Eu não tô entendendo. Por que que ninguém mata o Widow? Eu vou fazer assim, eu vou subir lá e vou matar ela, peraí. Não consigo chegar lá, tem três pessoas agora. Posso subir por aqui? Tá vendo, tem três pessoas aqui. Não adianta, é só deixar levar, mano. Tipo, eles não conseguem, não conseguem chegar na porra da Widow, velho. Ninguém mata ela. E eles ainda não perceberam que se a gente não ganha, se a gente não mata ela. E aí, Rafael, eu curti isso, fiquei meio triste com ela, mas eu não gostei. Legal. Ninguém mata ela. Caralho, olha isso, o que que eu tenho que fazer? Oi, André, eu tenho que literalmente jogar solo pra empurrar três pessoas, tudo bem que mataram um ídolo ali, não sei nem o que foi que aconteceu com ela, mas... Nossa, só morrer. Ai, eu gostei dele, Aleph, mas eu não gostei dele ser arqueiro. Gameplay de arqueiro no Genshin, acho meio merda. Oh, mas que mapa lindo, cara. A rainha Junker tá bom, você. Ai, ela me botou pra dormir. Você viu a Brasília amarela? Não, não vi. Ai, que morreu, ansultado. Tem pau de damage no overwatch? Não. Ai, que morreu. Ai, tá. Ai, que morreu. Ai, que morreu. Ai, que morreu. e aí e ela tem que voltar a mim não é vendo o outro ali em cima é porque eu subo aqui não dá para subir não não matem O que é isso? GG Os nossos DPS são piores do que os ADK que eu tô jogando O repouso positivo lá, sabe? É um carro alegórico, é mais bonitinho Nossa, gente, menina Gente, todas as vezes que tinha ou um suporte ou a Widow, era eu que tinha que matar, gente Jogada da partida Era eu que tinha que matar Pelo menos a jogada da partida vai ser eu que iniciei Ó, foi na hora que eu fui lá pra trás, tá vendo? Que eu que tive que fazer esse milagre aí, ó Eu que tive que fazer aquele milagre ali Eu falei, vou fazer uma loucura e deu certo Mas, nossa, não, gente, Jesus Cristo Ninguém consegue matar uma Widow que tá parada Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Olha que musiquinha boa Eu vou de Lúcio Eu não lembro qual é esse mapa Ela me roubou o MVP Foi Ela matou todo mundo, né? Ai, eu adoro o Lúcio Os adversários atacarão em 30 segundos Pera, ó Defender o que que a gente defende que eu não tô entendendo? Ah, eles saem daquela porta Ele de boné, é chato Se você parece divertir tanto jogando Overwatch Espero que jogue mais vezes A gente vai jogar Vou jogar bastante vezes até o beta terminar Mas eu me diverti muito É um dos dois jogos preferidos Nossa, já poroli, hein? Não Mano, essa tanca dá muito dano Meu Deus, eu quase matei Meu Deus, eu quase matei 보� Chris Eu vou matar essa tanca Ah Que herói O que que é isso? Que herói Eu vou matar ela. Olha ela pulandinha. Aparece, safada. Ai, que loucura. Eu vou te buscar. Volta, vocês não tem pena. O Bastion matando as duas. Soca, 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 soca. Soca, soca mais não, soca mais não. É isso. Já jogou um, depois de eu ter jogado dois. Um parece que tá um pior. Pelo menos eu tive essa sensação. Joguei só quando teve o primeiro beta. Mas, tipo, não... Eu acabo com você. Toma. Falei, eu falei! Meu Deus, ela dormiu na ult. Oi, Vinicius. Ai, ai, vou morrer. E ai, vou morrer. O que é isso? Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Misericórdia, mulher. Mano, quem pegou o bagulho que eu não tô entendendo? Foi ela? O que é que tá acontecendo? Ah, ressuscitaram o rato! Mano! O que que tá acontecendo?! Ela tá tentando... Não vai, você não vai fazer isso! Cadê essa filha da puta? Quero saber cadê ela. Cadê ela? Cadê ela? Não vai. Quê? Não, não é que não pode escrever a palavra com ter. É que você tá falando um discurso de ódio, né? Tá falando que vai dar um burro em alguém. Isso não pode, não concordo. Não, não é que foi. Ahem! Vága! 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 Não vai, não vai, não vai, morrendo. Fiquei presa. Gente, segura, por favor. Ai, a gente tem que empurrar, né, eu sempre esqueço disso. Caralho, eu ia pegar ela, mas não deu. Sim, Junkrat é muito suportável. Que lindo seu quadro da lua, muito bonito, né, ficou muito bonito. O Jesus falou que ele não gostou muito do quadro, mas eu amei. Ai, não sei o que eu irei jantar. Acho que vou pedir um sushi, me deram vontade de comer sushi. Já vi um mosquito com mais cérebro que você, Fox. Olha, piso! Não tá com a mão, tô de bom. Sim, agora é sim, x5, não sei. O Epok agora no Overwatch 2 são 5 pessoas no time, eles mudaram isso, eles falaram que acharam melhor. É um tanque, dois DPS, dois healer. Aí eles mudaram os tanques pra se adequar a ter um só tankando. Não sei o que ela ia ir pro lado. Não sei. Ela ia vir pro lado. Não sei. Não sei. Não achei que ela ia pular, não é? Não é? Então fioe boi! Tá vendo que eu não tô com lag? Viu que eu não tô com lag? Eu acertei. Eu acertei a mina no ar. Viu? Viu que eu não tenho lag? Vendo eu jogar, parece que eu não tenho lag, né? Eu não tenho lag. Viu, tá? Tipo, eu não tô com lag. Eu juro pra vocês, eu não tenho lag. O que eu errar, sou eu errando. Eu não tenho lag, eu juro por Deus. Não estou com lag. Tipo, quando eu tava... Oi, Laura, quando eu tava vendo o Alan reclamando do lag, eu tava expulmando, mas eu não tava com lag. Viu? Eu falei pra vocês. Eu sou na defensa, gente, pra quem não sabe. Eu tô com lag. GG! Vitória. Então, tipo assim, se vocês estão com medo de jogar por causa do lag, cara, eu não sei se sou eu, mas eu não estou com lag. Porque eu provei pra vocês agora que eu não tô com lag. Eu acertei praticamente todos os meus tiros. Eu ia usar nela nessa hora, mas eu nem me liguei que já ia acabar, viu? Vamos lá, quem gosta é? Então, sei lá, se vocês estão meio com receio de jogar porque tá com lag, véi, não tá. Pode ser que, sei lá, a minha conexão não me dê lag, eu não sei, eu não faço ideia. Mas, cara, juro, é bizarro, eu não sinto lag. E, tipo, eu tô com 178 de ping, eu não tô usando VPN, eu não sei por que eu não tô com lag. Alguém faz ideia do porquê? Tô esperando a minha beta chegar, joguei a primeira, mas queria muito jogar de novo. Espero que você consiga, Madinha. Uma galera do teatro conseguiu. Mudou muita coisa além de 5x5. Cara, muitos bonecos mudaram, tiveram atualizações, principalmente os tanks. O que agora é um tank só. Alguns mapas, por exemplo, só mudaram, tipo, noite e dia. Tem bastante mapa novo. Tem um modo novo. E algumas animações também mudaram. É, meu braço ali. Não, vou ganhar nem você. Quando sai do beta, acaba dia 18. Junto comigo, pessoal. O jogo parece mais rápido. Eles tinham comentado isso no... No... Lá no bagulho, que eles queriam deixar o jogo mais rápido. É, meu braço ali. É hispânico! Muito bom, cara! Saudemos! Ai, mano, coitado. Ele deve ter entrado muito em pânico. O Lúcio, feito um mosquito ao redor dele. Nossa, ele tá muito low, velho. Ele escurou agora, mas tá muito low. Em contrapartida, ela não tem escudo, mas ela tem tudo, né, Flavin? É, ela tem um buff gigantesco em área, pô. Ele morreu, eu tenho pânico, velho. Achei que eu ia morrer. Gente, o que que tá acontecendo? Que lindo! Cara, Lúcio é um boneco muito escorregadio, cara. Não, entra na base! 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 Out do... Out do Han foi muito boa, velho. É! Valeu! Foi very good! O barulhinho dele, o Tano. No Overwatch 1, ele só aparece toda parte... Ah, o Reinhardt, o Reinhardt é muito chato. Quase não aparece aqui o Reinhardt. Hum, eu vou de Lúcio de novo? Acho que eu vou. Mas sei lá, eles tiveram que fazer muita coisa dos tanques, velho. Porque pra aguentar um tanque só, né? Cinco... Quatro... Três... Um tanque só. Vai sonar uma mudança nos tanques. É que tem que procurar especificamente cada uma, de cada boneco. A Aurícia tem tipo uma lança agora. Ela gira, aí tem meio que a ult da Oriana. Isso é muita coisa, tá ligado? Que mudaram... Meu Deus! Trinta. Trinta. É o D-Code de Bajar. É o D-Code de Bajar. Trinta. Uh, boa. Boa! Vindaram que acham muita coisa... Não, não. De cada boneco, teve sim. A Aurícia mudou praticamente tudo. Ah, eu vou fazer essa. Sim, eu vou fazer outro boneco agora. A Aurícia é praticamente o outro boneco agora. E aí. Os tanques foi o que mais mudaram. Orra que eu morri, não sei nem do que. Mudaram coisa nativa sim. Ah, eu não poderia ter morrido. Um jacobrath matou três pessoas, cara. Ai, a briguita, não é velho? Ai, morreu. Nossa, ele só me matou. O Verach não jogou fácil. Não. É muito complicado você entender o Verach. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito boneco mudou, mas no geral os tanques estão fazendo só um papel de dois tanques. É, exato, exato. Por isso que eu falei que os tanques mudaram bastante coisa. Teve boneco que não mudou tanto, mas teve boneco que foi todo reformulado. Por exemplo, a Orissa, que eu dei o exemplo, que ela é outro boneco. Incrível. Mano, esse Lúcio tem que matar ele. Assimetria mudou. É outra boneca que parece que mudou bastante, né? Uh, GG. Vitória. 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 Os pernão da Soul Journey? Oh! Eu! Moa! Mas o que eu fiz? Toma! Ah, 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 ah. Ai, mozinha. É, tinham falado que a Simetria ia voltar a ser sup, mas eu não sei se é verdade. Será que o LOL 2 precisa de um LOL 2, viu? O LOL já tá... Tá penguento. Cara, eu queria tentar jogar de Brigitte, mas... Essa boneca é tão imbecil que eu não sei se eu tenho coragem. Ah, tem duas bonecas que eu não tenho... Essa boneca que eu não tenho vontade nenhuma de aprender a jogar. É, então, a Brigitte, ela não é um boneco descente, tá ligado? Mas ela é muito forte. O nome da faca é Gracie. Ou do machado, volte-se. Eu? Eu sou sua rainha. O Lúcio UFC. Os adversários atacarão em 30 segundos. Eu aprendi um reclamar a experiência. Não é preciso saber jogar de Mercy? Ah, eu acho que o Vasco teve, né? Eu não sei jogar com ela, não. Ai, que frio. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários que estão atacando. Detenha a carta. Tipo isso, Matheus. Cacete, o dano que eu dei ali. Violou o fome. A cura para todos os adversários. Vou até o final. Tem algum jeito de pegar o beta do Overwatch 1? Já que eu comprei o Overwatch 2, já que eu comprei o 1? Não. Eu acho que não. Meu Deus, bateu. Meu Deus, bateu. Que essa louca me atirando? A Zuniona gostou. É muito linda, né? A Zuniona dela. Você tem coordenação motora boa? Isso é uma pergunta séria? Eu nunca sei quando é uma pergunta séria. Depende. Eu tinha mais. Eu estou respondendo como se fosse uma pergunta séria. O Aleph vive de meme na live? Eu nunca sei quando é sério. O Aleph vive de meme na live? Eu nunca sei quando é sério. Eu não vejo barulhoack na gente nesse vídeo. Ai Júlio. É amor, era DPS. O que é isso aqui? Tem alguém aqui na minha frente? Não, o Ana não morreu! Faltam 60 segundos. Segura, falta 60 segundos! Eita. Eles vão pegar, não tem o que fazer. A balinha que eu tomei. O Aleph não respondeu se era meme ou não. Eu to até agora esperando o que ele queria falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde a porra da máquina? Está no carrão. Ai, eu não consegui dar o coisão. Eu tenho uma solo aqui com a águia, a Daycare 4, 9, devo chorar? Não, porque quanto mais late game fica, mais forte ela fica. Dá pill pra ela, que late game ela carrega. A boneca sola qualquer um, vocês fazem 2x5 fácil. Gente, cadê todo mundo? Vamos pro flanco de novo, Sachi? O que vocês acham? Vixe, gente, morreu todo mundo aí. Ai, a lança na minha casa! Olha a ult dela, que não pegou em mim, né? Minha força, eu não tenho. 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 Ai, Zohan, e ai? Esse jogo tem modo história, você aprende a fazer um lance que faz coisa. O modo pv dele chega em 2023 e sim, a gente vai jogar. Meu time é Kayle, Morgana, Gwen, Jax e Shane. Mas tem uma Kayle, uma Gwen e um Jax. É um boneco muito late game, velho. Segura que tem chance de ganhar ainda. Selecione o seu herói. O nome dela é Mercy, Léo. É, uns 35 minutos de jogo, vocês não querem mais não, pô. Mas é estressante jogar com Gwen, a The Carry e uma Kayle no time assim mesmo. É estressante mesmo. Mas ela tá no jogo, jogar com o que você tem. É o que eu falei, vai chegar em um momento que... Que a Gwen, se ele tiver um mínimo de QI... Mano, ele mata todo mundo, essa boneca é completamente desbalanceada, late game. Ela sola todo mundo, se você estiver pilando ela direitinho... Vocês matam cinco pessoas, vocês... Eles estão se matando por um não fight, estão juntos, são 35 minutos. É, aí é só o quê, né? Por isso que a gente tá falando na teoria. Aí, Pedro. Mudou muita coisa do antigo pra esse? Mudou, mas não é tipo um jogo novo, entendeu? Mas mudou. Mas já aí o som mudou algumas coisas assim. Mas não é tipo um jogo absolutamente novo. Vou ficar ali do outro lado. O seu filme favorito? Interestelar. Ai, ai, ai. Ai, não, não posso ficar assim, não. O que vai acontecer com o Overwatch, vai ficar abonada pra um caralho? Não sei o que vai acontecer com um não, fiquendo bem sincera. Meu Deus, ele ia deixar na minha frente, gente. Ai, meu Deus, olha isso. O Jorncrash me matou, eu tô jogando bomba aleatória. É, é uma coisa que eu gostei muito também, é que não tem um milhão de bonecos com shield. É não ficar aquela barricada de shield que era o... O Reinhardt e a Orissa. Era muito insuportável aquilo dali. Meu santo Deus, o que que tá acontecendo? É isso. Ela deve eu ir buscar. Estimulante, quase pronto. Minha habilidade suprema está pronta. Perdi, ganhei, a Kayle sacaram no meio de 5, depois o Jax... Ah, não, é. Se matando um, não tem muito o que fazer, amiga. Obrigada. O machado passou a parede, ai, mulher. Se fosse na vida real, era pra ele destruir a parede, né? Ai, lá vai. Olha que boneco desagradável. Ai, eu não consegui jogar o E. O Doomfist, ele é tanque agora, né? É, ele é tanque agora. Tá vendo como mudou bastante coisa? O Doomfist era DPS, se eu não me engano, né? Sim, o Bashan mudou também. A carga parou. Fiquem perto dela. Os engasgos constrões te odiando. Uhum. Recebendo o Doomfist. Eu estava. O que pior é que a carga é coerida? Minha carga tá andando. Você está energizado. Vá para o combate. Meu Deus, eu não consigo matar esse cara, se eu ficar parada. Todos os personagens foram pra esse jogo. Foram e tem personagem novo também. Botou ela pra dormir. Nossa classe favorita do Overwatch. Eu sou meio submeta. Jogo de supi e tanque, mas eu tenho 60. Jogada da partida. Horas de ranço. Não. Submeta! A minha vontade! Minha vontade! Ouviu? A minha vontade! A minha vontade! A minha vontade! Joga e joga, né? Isso que os jovens falam. Não, eu tô colocando a fila, tipo, full. Porque se for jogar nesse, se for da fila separada, e colocar tanque, tá, tipo, 15 minutos de fila. O seu herói, seu herói. Os meus bonecos preferidos nesse jogo é o Hans e a Zarya. Sem sombra de dúvida. São os meus dois bonecos preferidos do jogo. Gosto muito deles dois. Ah, o Hans, a Zarya e o Reaper. São os três meus bonecos preferidos. Mas eu tô pegando um carinho muito grande pela Moira, velho. Desde que eu comecei a aprender a jogar com ela, eu gosto muito dela. Meu Deus, Júlio. Sim, ela é muito legal. Tipo, as mãos dela é muito bonita. Ou a arma de ouro dela, a unha dela fica dourada. O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Ah, esse mapa é um caos. Nossa. Já joguei e foi meu segundo mapa de hoje. Finalmente consegui jogar no mapa do Rio, cara. Demorou muito, mas eu consegui. Hoje foi até rápido. É, essa é a Moira. Eu não sei se eu pretendo pegar a arma dela dourada. Eu acho que sim. O mapa do Rio tá lindo, gente. Sério. Pera, quê? O carro é um robô? É. Esse aqui fica empurrando de um lado pro outro. Esse modo, eu tô achando legal, mas é meio confuso. Ela tem uma Vibe Morgana mesmo. Tem mesmo. O que eu passo? Ah, ele morreu. Eu não me espero. Perdemos a posse do robô. Oh, desgraça. Precisamos impedir o avanço inimigo. Sigma, presente. Mesmo ali. Ergam-se, heróis. Vem pelo lado do meu time aqui, né? Vem pelo lado do meu time aqui, né? Vamo nessa. Não podem avançar mais que nós. É, a gente não consegue. Já lançou o Overwatch 2? Não, amiga. É o segundo beta. Beta fechada. A taste of poison. Tem alguém aqui em cima. Eu acho que é a Mercy. Esse mapa, eu ainda tô meio, tipo... Onde é que eu tô? Você não me escapou. Me escapou. Não. Vamos lá. Não era pra lutar, mas eu quis lutar. Ah, eu não consegui subir, cara. Caralho, baixo é muito bom! Eu achei legal também a animação do robôzinho, tipo, ele tem maior dificuldade empurrando. Ele treme todinho, coitado. Meu, eu joguei muito alto. Não era prazer. 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 Você vai morrer. A gente se encontrou no robô. Pega o robô aí, galera. Vai, vai morrer. Vai morrer todo mundo. Pega o robô. Pega o robô. Pega o robô. E aí, vem, aí, porra! Morra! O oposto está empurrando a barricada. Ajuste a tua, vem de cima! Cimenta só a minha vontade! Filha da puta! Eu não poderia ter ficado feriária! Amor, era DPS. Caralho, galera, faltou tão pouco, eu não poderia ter morrido ali. Porra! Não sei nem como morrer! Mano, cadê? Oba, Sean! Vai, robô, corre! Segundo a sua canela. Puta, muito mais de jogar de healer? O que você acha isso? Teve um cara que jogou de reenrastra pra chegar passada, Robins. Dois. Receiva a continuidade da Bairro. Dois. Faça a cozinha. Vai! Pega, pega a carga! Leva ela! Deixei! Deixei! Vitória! É! Vitória! Ela vai me matar! Não! Foi do Bastion. Esse cara joga muito, velho. Muito bom. Ah, entendi, Ary. O cara é muito bom, velho. Muito bom. Caraca, mas tá achando o jogo muito rápido. Como que é isso? Eu sou o quê? Super, né? Atacar. Eu vou de Baptiste. Ah tá, pera, eu tenho que lembrar o que o meu boneco faz. Ah, eu fui pra cima do negócio. Ah, eu fui pra cima do negócio. Ele deve ter recebido aqui por agora e deve tá jogando. Eles ainda não viram o meu trofo. Paca isso. Meu Deus. Não, esse jogo aqui eu já entrei nele câncer, né? Câncer. Bom que Overwatch não tem aquele atraso enorme do valor onde é de começar. Coloquei a ult toda errada. Mas eu otei. Vou trocar de boneco. Segui o Lúciozinho, agora vai dar bom. Olha, roubou. Rata aqui. Não sei se eu consegui derrubar alguém. Eu ia tentar derrubar alguém. Temos que recuperar o robô. Caralho, ela pesadona. Não consegui não. Mó pesada, mulher. Não, mulher, daquele tamanho. Como é que eu vou conseguir empurrar com um dia sonora dessa? Torre Método de mulher. Não precisamos ter firme. Bora, rapaz. Vamos que vamos. Mata ela. Mata ela. O robô não é pra sair daqui. Não. O robô não tá aí. Eles não perceberam. Que delícia. Ó, tá me empurrando o robô. Eu sinto que a diferença foi eu entrar no jogo, viu? Um suporte bom faz diferença. Não tô fazendo nada na partida mais, né? É isso. Eu tomei uma flecha do rango. Eu te adoro, mas eu sei o dia todo o Champions que eu amo de todos os jogos. Ai, mulher é sobre, tá tudo bem. Pegaram o robô. Aniquilação de equipe. Meu... Meu marido, ele joga de Yasuo, amiga. Tá tudo bem, entendeu? Como o Reaper não morreu, é que ele tem latiu na hoste dele, não sei se tiraram. Não, não sei se tiraram. Cadê ela? Não! Uhul, uhul! Ai, gente, nunca morreu. Ah, meu Deus. Esse ranço. É bom demais! O que é isso? Que nem seu fura em alguém! Caralho, velho, como tem tanta gente aqui embaixo? O que é isso? Um formigueiro, caralho? Cristo! Minha, o jogo não acaba, ele é interminável. Ai, ai, ai! Não, por que o macaco foi? Eu não sei se o macaco deveria ter pulado. Não tem pulado ali, não. Quando a gente matou, ele pulou sozinho e morreu. Uau, grande gameplay. Jogada da partida. Eu amo esse alguém do meu time. Foi naquela hora que ele não morreu. Se a Luiza Mel vê o que estão fazendo com esse macaco. Coitado. Tá achando os efeitos mais bonitos? Cara, tô, mas acho que não tem tanta mudança, não, velho. Não tem nada muito uau, não. O robô deve estar tonto de voltar toda hora assim. É, eu acho que eu ainda não joguei em King's Row. Porque eu vou jogar Diana. Essa skin é da hora. Tipo, as skins roxas são mais legais do que as skins douradas que eu tenho. Essa que é legal. É, Raul, não digite essa palavra não, mulher. O Marc não gosta, não. Tem algum suporte que vocês querem que eu aprenda a jogar, tirando os que eu jogo. Porque assim, eu não jogo de Mercy e Brigitte só, acho que dos suportes que estão ali. Eu jogo desaniata, mas não jogo tanto. E o Baptiste eu tava aprendendo quando eu tava aprendendo da Moira. Não sei se vocês gostam da gameplay da Brigitte e da Mercy. Pra mim é meio tipo um pombo, sabe? De uma maneira diferente. 5, 4, 3, 2, 1. A Brigitte? Eu acho ela meio pombo, cara. Ah, eu só tomei uma. Vou jogar desaniata. É, eu prefiro a Brigitte do que a Mercy também. Achei a gameplay da Mercy muito... Muito ilume, muito sono. Não sei se não. Olha, errei todos os tiros. Tá me dando, não dando nao. Ah, ela morreu. Esquece do Mark, mulher, tu não pode esquecer que o Mark é o segundo, viu? Ai tu fica um mês sem a gente estar na live A Mercy tem duas armas que não fazem nada, uma cura e outra atira E uma defende da outra fazer algo, ué Meu braço tá começando a dar uma agida, velho Por que a gente não vai mudar a cura? Vamos lá, mamãe, be careful Vai Segura esse botão com muita força, vai dirigir Vá, menina em rato de peruca Vá, menina em rato de peruca Ela gira, gira, gira e gira bastante A brisinha saindo louca, é coit da Ana Ela foi tão, tão deep que a gente não tinha cura, porque eu curo uma pessoa só por vez Ai Ai Eita, tá começando a rar bem real Ai, eu tô chegando Ai, eu tô chegando Ai, eu vou lá atrás, né A gente não pegou o ponto aí Tô chegando, gente, espera um minuto 10 segundos, hein Tô mal longe Porra, chegou na hora que eu tô aqui, né Quero que eu tô fazendo Música Vem aqui, tá mudando dano Meu Deus Meu Deus É randômico pra ver se acerta em uma delação Quando você tá com a alma de mira, a bola passa por todos os aliados Ah não, sim, mas não dá pra mirar em todo mundo, só se todo mundo estiver ali Estava todo mundo separado? Vamos levar ele, proteger o povo Estou indo abrir de novo, por que motivo eu não sei O problema naquela hora foi que eu falei que só tinha uma e eu não consigo curar todo mundo ao mesmo tempo É que tipo, uma foi pra lá e todo mundo com a bota girou, atacou, a Bridget foi pra frente Eu não consigo fazer milagre com eles aí não Precisa matar ela, velho Só matar ela, velho, eu não consigo ter um pinho de paz Só tô com quatro e tal que se tem um tri de mão Ok... Um, 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 um... Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Mano, olha isso! Não dá pra ficar vivo! Tá todo mundo morrendo um por um! Vai, falta 10 segundos! Vai, vai, vai! Chega no carro! GG. A Pharah ganhou o jogo. A gente perdeu porque ninguém matou a Pharah. E como que eu vou matar a Pharah se eu preciso ficar parada pra dar tiro e a Pharah me mata? Tá, do que que eu vou? Eu vou de Moira. Vou de Moira. Chat, eu vou ficar mais meia horinha. Olha quem tá aqui. Eu estou com fome, já vamos dar 8 horas de stream. Eu vou tentar não passar das 8 horas de stream por dia pra que eu não me extrapole também. Que meu braço não fique fodido. Eu vou... Meu estúdio tá aberto. Tá. Eu peço já. A gente joga mais Overwatch. Se não tiver nenhum outro jogo pra negar, a gente joga Overwatch. Os adversários atacarão em 30 segundos. O pudim olhando pra vocês ali, ó. Ele tá olhando especificamente pra câmera. Ó. Você não extrapolou por causa da pendinite pro seu braço ou você não tem? Tenho, eu também. Eu tô com meu braço doído já. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. E aí eu vou jogar mais meia hora pra eu não... Eu vou tentar fazer 8 horas de stream e não passar disso. Sei lá, tinha dias que eu tava fazendo 10 horas de stream por dia. É nem pra que fazer 10 horas de stream. E mataram um ali já. Eu tô com meu AKP O que é isso agora? É bizarro, né? Eu quase nunca uso o Orbe de fura. Meu Deus do céu! Eu morri na hora que minha ult veio. A Urissa é muito forte, velho. A Urissa, ela tá muito broken. Pegaram. Nossa senhora, gente. O que que é isso? A Urissa é muito forte. Mais um One Widow que ninguém mata. Gostou? Olha isso! Mano, mata ela! Alguém mata ela! Mira nela, velho! A Soldier não mira nela! Mais um One Widow. Olha isso, ela deu 10 me ajudando quase. E tem dois Sniper lá, mano. Ah. Olha aí, gente. Mas uma com foram elas. Um BBolz, por favor. Um BBolz, você também consegue. Um BBolz... Home BBolz, por favor. Um BBolz... Um BBolz... E aí gente, né? Um BBolz, por favor. Eu soube. Um BBolz. Mataram, finalmente! Caralho! Vazou as animações do... O quê? Animação ansiosa? Gente, é saúde! Vazou tudo da coleia? A coleia quente! Quando acabar aqui, eu vejo antes de sair. Não sei lá quando acabar aqui. Vá lá! 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 Olha, a boneca ela tá... Mesmo aqui, eu fiquei em santo! Caralho, velho, isso é muito forte Ah, e o Bob Eu tô quase de ult, hein Você achou daquele do mato? A ronde dentro? Eu achou uma merda minha Eu não gostei Meu Deus, vou ficar aqui escondecinha Eu vou cometer uma loucura Não vou Minha bondade Então eu sou o Jorn aqui, se a gente sair ela vai pular na casa e vai levar Eu não consigo subir Ai, ela morreu Meu Deus, a oriça O Bob O Bob O Bob Mano, quem é que tá jogando Foi insuportável Eu tô sombria morrendo Não, não Meu Deus, a oriça do Bob Fudeu tudo Não, 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 não GG, ganhamos Ganhamos Caralho, que cagado Jogada da partida Nossa, chat Meu Deus, velho Nossa Meu Deus, velho Tá, deixa eu ver o que vocês mandaram aqui Meu Deus Meu Deus, cara Puta merda Ele limpando a orelhinha dele Ai, que frio Esse personagem é muito bonitinho Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver esse Pera, é o mesmo? Ah, tem dos outros, né Ai, essa boneca, ela não me desce Sei lá, que boneca sem graça Olha, essa é bem mais legal Essa boneca é muito da hora Que pavô é a soriça? Então, mano O menino tankou tudo Alguns deles é tier 5 Eu acho que o menino da orelhinha Peraí que eu vou pedir o meu sushi Que eu acho que é o tempo que eu desligo a live Chegando no observatório Gibraltar Humanity is shackled Viúva? Ah, é o Weedle, né A gente ia falar Gente, o que é isso? Ó, mudou essa tela aqui, ó Aqui Que da hora Oi O Rio de Janeiro Olha o Rio de Janeiro, chat Nossa, é verdade, né Eu não vejo muita Tracer mais Pelo menos no beta Ai, vamos levando aqui É porque a Sojourn faz tudo que a Tracer faz Faz e é mais fácil jogar É Gente, por que parece que só tem duas pessoas no time? Ana, mulher, cura! Só eu jogando de Ana Que só serve pra Dada, não? Peguei a carga Aperta esse voo É muito descontro Ah Onde é o Lord? Onde é o Lord? Tem alguém atrás da gente. O Lúcio preso na parede. Boa noite, Gustavo, tem mais... Esse é o modo PV. Não, o modo PV só vem em 2023. Esse é o beta do modo PVP. Cara, eles não querem um ponto, eu acho. Sei lá. Falou, Gustavo, até mais. Falou, Gustavo. Até mais. Esse é o Dões? É o beta do Dões! Eita, desgraçada. O Winston é insuportável. Falou, Raul, até mais. O Winston é completamente insuportável. E aí, Alisson! Fiquem na carga! Tomemos Thr launching. E aí? Mano, é impossível matar o Winston, ele não morre. Ele é imorrível. Só que meu flanco foi bom, mas ele respondeu com a ult dele. Ah, empurramos, graças a Deus. Você matou alguém? Ele não foi, o que é isso? Mata ele! Ai! Peguei a carga. Calou toda a base. Ah, Winston, o anticris. Não, velho, meu Deus, que agonia. Realmente o boneco valendo pelo outro tanque que tiraram? Foi, mano, o cara é imortal. Ele é imorrível. Ele é imorrível. Não, gente. O que é isso? Ah, deu um daninho, né? Dei quatro mil de dano. Esse é todo. I.M. é tipo... Ué... O que que... O que que... Eliminação? Todo o que que é I.M. É morte? Oi, Nathan. Eu ia me jogando... Eu ia me jogando... 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Your end is within my reach. Detenha a carga. Um ótimo orden. Eu não tenho experiência. Eu nem sei por suas habilidades. Não, nem sei por sua... Para trás. Ele é o seu trabalho. Ele é o seu trabalho, não tem as habilidades. Aão os três, agora não tem o seu. Olha a água, só se acertar. Essa iria quando, não há. É uma vez que... Não tem alguém. Não tem alguém, não há. Certo? Não, não tem alguém. Não, só se acertar. Não tem alguém. Não tem alguém, não tem alguém. Não tem alguém, não tem alguém. Eu vou te buscar Cadê ela? Ela tá lá ainda Eu vou buscar as duas Ela é basicamente dono imortal É isso Eu não estou ouvindo os passos do Winston, ele não vai voltar Não vai voltar Eu sei que você me quer por aqui Ai, meu bracinho Ai não, é um oriça É um oriça É um oriça Você sabe dizer que os tanques ganharam mais habilidades? Mudou bastante coisa em alguns tanques aí É um oriça É um oriça É um oriça Eu já falo com cínicos antes Que tristeça É um oriça Vou ficar comodu Ai mãe 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 Ai não dá pra ficar aqui, eu queria ficar aqui Ok, né? Nossa, ela matou todo mundo, ela matou quatro pessoas! Tá, Guilherme, a galera tá usando bastante, ela é bem forte. Nossa, play of the game com certeza dela. Eu gostava quando a Mercy assustava o chame todo, mano, mas é muito broken aquela ali. É forte o meu, sim. Ai, me ressuscita! Faltam 60 segundos. Você não tem suporte, linda. Faltam 60 segundos, não tem suporte, não tem suporte. Ainda não dá pra fazer a cena. Faltam 10 segundos. Ai, vai, Tim! Caralho! Essa lança do caralho! Vai, nasce, nasce, nasce! Caralho, mas a minha boneca passou 35 segundos morta. GG! A playoff da game vai ser do cara, porque não tem o que fazer, ele jogou muito. A ult dele foi fenomenal! Olha, olha isso! Meu Deus, o atropelamento! Olha isso! Cara, é muito bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!